Então galera, vamos hoje. Estou gravando esse vídeo no último dia de Imortal, antes do Reset. E como eu tava no vibe de gravar Trilhão, Trimu, Triares e Tri-Escorpião, nesse vídeo eu vou gravar o Tri-Escorpião. Porque os outros dois já tem gravado aí, eu nessa data não estou fazendo live. Vamos fazer os diários, então vai ficar um corte da live, que não é corte da live, mas... Vamos fazer uma gameplay comentada dos três escorpiões. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais de 20 minutos. Deixa eu colocar aqui, fica menos ruim, fica mais quente esse lugar aqui. Então vamos lá, posso banir dois cavaleiros, vamos banir Thanatos e Orphil, que é o meu ban duplo aqui dos Enrax Altos. Porque até mesmo a build que eu vou utilizar é quem? É a build de brilho, né? Que mais combina com o escorpião do que a deusa da lua. Então, a gente não vai jogar com a build da deusa da lua. Então a gente vai improvisar aqui. Não, até que eu tô com a build sem a deusa da lua aqui também, ó. Beleza, ó. Um escorpião, dois escorpiões, três escorpiões. Seria interessante, Artemis aqui? Seria. Mas não é o caso. Então, beleza. Passando aqui rapidinho aqui a minha build, dá uns pausas aí, ó. Minha exclamação aqui do três. Meu millo tá da hora, né? Minha ups, meu cano na vergonha. Meu millo ainda tem ataque base no nível três. A June rainha e foi. Desejente sorte. Já pensaram em fazer. Gente, vou enfrentar um fantasma. Lembrando que quando eu estou gravando esse vídeo, a gente tava aqueles bugs no PVP. Aqui acho que vou usar desacelerador, hein? Eu preciso muito do... A beleza, a June partou. Vou colocar você. Vou passar você. Então vamos ver o que eu faço aqui. Tendo que no yoga... Eu acho que ele vai dar ataque base, né? Então, se ele der ataque base... Nossa, que violência diária, cara. Se ele der ataque base, pelo menos... Ah, eu acho que vou conseguir tancar com a June na roda da 1, né? Só que o yoga já tá jogando. Eu tinha visto ali que... Ó, vamos ver se eu já consigo eliminar esse carinha aqui. Eu acho que não, né? Do que que ele tá, velho? Tá de corrente. Vamos ver se eu já consigo eliminar. Claro que não, porque o meu ainda é nível três, né? Só gastei as energias do meu outro mil. Eu acho que essa aqui vai dar zica, mas enfim. Vamos ver do que com o milo do nosso adversário está. É de quimera. Pelo menos, yoga. Eu não vou neutralizar ninguém na próxima. Se eu conseguir sobreviver, pelo menos. Posso conseguir eliminar esse cano aqui com o meu milho de roca lá. Porque a roca aqui é cinco ataques, né, galera? Você tem dor de energia, mas você dá cinco ataques. Cair no bloqueio, né, a minha juni. Vamos ver, ó. Meu milho de roca. Vamos ver o milho dele aqui que ele vai fazer aqui com o quimera, com os ataques. Eu tenho uma leve pressão com o meu que ficou na vantagem, hein? Então, beleza. Tá bugado aqui, tá vendo? O cano tá com essas cabeirinhas. Não esquece essas cabeirinhas. Ah, as cabeirinhas é selo de gelo, tá? Descobri, descobri. Então, aqui a gente vai colocar um... Aiore. Que a gente quer que o milho do cara apareça também, né? Só que o que adianta o milho do cara aparecer se eu não tenho defesa aqui, tipo... Ó, o Chiru vai jogar e vai parar de dar contra-ataque. Isso aí é o objetivo. Ó, o Yoga dele tá bem lá atrás. Ó, vamos lá, dá os ataques aqui. Nossa, já tá dando ataque em ar, hein? Que loucura. Ó, o meu milho já tá dando ataque em ar. Com medo do cara, eu não posso fazer a mesma coisa. Vamos tentar eliminar o Yoga aqui, velho. Ó, eu já eliminei aqui. Eu sou cabuloso mesmo. Olha o que que o Trinilo já fez, né? Embora o milho ali vira leão, né? O milho é bem vira casaca. Ó, neutralizou o meu milho, ó. Jogou bem com o Iore dele ali. Fora que o Iore dele também adianta o milho, né? O meu milho adianta o meu milho, o meu Y adianta o meu milho. Só ganha o cano aqui, que que é isso? Fora da caixa. Ó, bugou aqui o emulador. Nossa, esse emulador, eu já vi esse emulador no lixo, gente. Então, beleza. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai atacar aqui porque o Iore é imuno. Aqui a gente pode colocar o muzinho. Já pra dar aquela exclamação aqui, ó. Exclamação, não é exclamação de Atena. Pra preparar já na próxima rodada. Vamos aqui. Ó, deu uma curada, beleza. Beleza. E era lenda. Agora o milho dele tem a chance de me vencer, né, galera? O milho dele tem a chance de me vencer. Ó, beleza. Ele gastou 3 de energia ali. Ah, eu perdi meu ataque, né? Que bom. Ó, o milho dele vai dar ataque em área agora, né? Acho que eu vou tankar 2 ataques aqui. Acho que eu vou tankar 2 ataques. Beleza, eu tanquei, mas aí vai ter uma zica aqui. Vamos lá. Exclamação de Atena agora. Ó, infelizmente ele tankou pra caramba, mas a gente vai usar o combinho aqui do Iore. Pra me atualizar o milho dele também, né? Bem feito aí, ó. Jogadinhas. Vamos ver se eu vou tankar, né? Ixi, tanquei não, hein? Não tanquei. Ó, o milho dele tem exclamação nível 4. Pô, velho. Vai eliminar meu milho? Pode não, velho. Ele eliminou meu milho? Cara, isso é ridículo, cara. Aí deu zebra, né, gente? Aí deu zebra. Vamos dar ataque aqui. Temos o cano com 3 dicks. Tem que eliminar, tem que fazer o milho dele aparecer. Se o milho dele aparecer... Beleza, a gente vai usar o Iore aqui e vamos dar aquele loop eterno pro milho não jogar mais. Beleza, aí, ó. Cai no loop eterno, ó. Triscorpião wins. É o que eu posso dizer pra vocês aí nessa primeira luta. Agora, o que vocês acharam aí do time triscorpião, galera? Eu curti bem mais ou menos. Vamos mais um, vamos mais um. Vamos ver o que vai dar aqui. E aí, vocês já tentaram fazer algum time bem estranho, podemos dizer, inovador e tal, tipo, de estratégias de gosto duvidoso? Qual foi a sua estratégia de gosto duvidoso que vocês pensaram? Não ficou ruim o triscorpião. O trileão foi o que eu achei mais estranho porque temos o Iore divino, né? Nem é por causa do Iore de leão, padrãozinho mesmo, já deu um desconecte aqui, ó. Suave, pra gente já fazer as nossas missões de Ares. Mas o tri Ares também não ficou tão ruim também não, né? Então, beleza. Temos o Oceulo aqui e o Tarnatão. Vamos ver se dá pra usar build brilho. Eu queria fazer uma build diferente aqui também, né? Beleza, o Tarnatão não vai dar pra usar a build de brilho aqui, ó. Só que aí vai ter um lance, hein? Eu acho que a do Ipnus é melhor, mas aqui vai ter um lance. Ele tá de Comandante Pandora. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar usar uma Shaolin. Deixa eu ver, um de energia, dois de energia. O meu milo ali vai dar uma flopadinha. Acho que eu vou usar o Shijima, galera. Acho que eu vou usar o Shijima. Não, tô com medo da Comandante Pandora, galera. Literalmente, tô com medo da Comandante Pandora. Deixa eu pensar aqui. Vamos usar a Shaolin? Vamos usar a Shaolin aqui, ó. Que aí, pelo menos, eu posso flopar com o Ipnus Pandora caso ele use, e que também posso tentar dar uma flopadinha no Milo também, né? Isso se ele não tiver no automático. Porque nem selecionar o time, ele selecionou. Tô começando. Beleza, deixa eu ver. Cara, eu vi um cano de desacelerador, fiquei até vicioso. O que que acontece agora? É só mesmo a minha... Ah, não, ele nem tá de fado, então a Shaolin aqui, ó. Já vai ficar de boas pra flopar o Milo, nesse caso, né? Já arrebentou, velho. A moça aqui. Ai, nossa, o que que é isso, cara? Ah, eu não vou esconder a... a minha Shaolin pra ele. Vou esconder a minha Artemis. Ah, pelo menos o Taurão ali... deu uma flopada. Nossa, tudo sinking, cara. Ah, você tá bem humilde também. Ah, o upskill aqui da galera tá bem humilde também. Deixa eu ver. Aqui já tá mais pratinho, né? Artemis aqui. Que bom, né? Eu não quis colocar os tudizinhos em ninguém com o Xion. Querendo aí mesmo recuperar a vida. Então aqui a gente nós podemos colocar a... Deixa eu ver. Seria legal uma Iori aqui, velho. Vamos colocar uma Iori. Pra já fazer aqui que... Ah, eu queria que fizesse, na verdade. Vamos colocar agora Milão. Porque eu quero colocar... Pô, ativa... Ah, problema que tá bugado aqui. Eu não sei qual que são os debuffs, debuffs aqui, né? Infelizmente. Mas eu errei ali, né? Ah, vamos tentar aqui... Temos que eliminar essa comandante, velho. Esse comandante aqui que pode flopar geral aqui. Eu já pensei que apareceu ali um Milão. A gente vai colocar aqui só mais roca, só mais roca. Ah, beleza. O importante é que nós eliminamos ali. Vai estar de roca também, hein? O que é o sangramento aqui? Não tô entendendo o que é o sangramento aqui também. Beleza, mas já pode parar, né? De ativar roca aí fazendo favor. Ok, eu já dou reset aqui na Artemis. Pra garantir que ele não vai querer resetar ninguém aqui de mim, né? Agora eu não sei se o cânon dele vai estar com o debuff do Ayora ou não. Ou seja, ele vai ser obrigado a dar o seu segundo ataque. É, dois ataques do Ayora, lixinho. Poderia usar o outro Milo aqui pra atacar esse Milo, mas o que que acontece? Vai gastar muita energia. Aqui, ele jogou certinho. Tava pensando em usar... O problema é que se eu usasse um Milo ali... Já conseguiria finalizar, talvez, né? Vamos ver. Finalizar não. Quebrar o Shield. Quebrou zero Shield. Nada a ver, velho. Nada a ver esse Milo aqui. Ele deu 5 Hicks, velho. Se contar, tá, o IGT. Só não elimina. Olha que isso. Olha aqui, velho. Que loucura deu agora. Vamos ver se vai dar certo aqui. A roca vai me ajudar. Acho que a roca deu boa, hein? Essa aqui vai dar zika, galera. Infelizmente, essa aqui deu zika. Mas vamos eliminar aqui. Antes que alguém durma, né? Mas essa aqui, infelizmente, deu zika. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo aí do Trimilo. Foi legal. Foi legal essa gameplay. Espero que vocês tenham curtido essa temática aí do Triaioria. Tri Leão, Tri Escorpião e Tri Ares. Se vocês quiserem sugerir outras builds estranhas pra eu trazer aqui. Eu já pedi uma build dos 3 Juízes do Inferno. Comenta aí embaixo. Quem sabe o seu comentário possa se tornar um vídeo de PVP casual aqui. Então vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter esses aí indicados nos cards, né? Do Tri Leão e Tri Ares também. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.